Vem, Lourinho Santana, cantar aqui no programa Fábio Mendes, show! Solta a produção! O palco é seu, meu filho! É nóis! Vamos lá cantar bonito pra o pessoal! Sucesso da boca do povo, sucesso que o povo gosta! Na manga rosa quero gosto sul Melão adoro, sapo tijula Chabotecau, ateu, boiá noturno Beijo, travoço e o bucajá Pele macia, boi carne de caju Saliva doce, doce mel, mel do sul Linda morena, fruta de vez temporana Calvo de cana caiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Calvo de cana caiana, vou lhe desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Iô, 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 iô Morena tropicana, eu quero teu sabor Iô, 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 iô Da manga rosa quero gosto sul Melão adoro, sapo tijula Chaboteca, bateu, boiá noturno Beijo, travoço e o bucajá Pele macia, boi carne de caju Saliva doce, doce mel, mel do sul Linda morena, fruta de vez temporana Calvo de cana caiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Calvo de cana caiana, vou lhe desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Iô, 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 iô Morena tropicana, eu quero teu sabor Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Ai, 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 ai Da Mangala Rosa Eu quero o gosto sul Melão maduro, sapo tijuá Jabote, cabateu Oi, aroutubro Beijo, travoço e o bucajá Pele macia Foi carne de caju Saliva doce, doce Meu, meu duço Linda morena, fruta de vez Temporana, caú de cana Caiana, vou lhe desfrutar Linda morena, fruta de vez Temporana, caú de cana Caiana, vou lhe desfrutar Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Oi, ei, ei, ei Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Oi, ei, ei, ei Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Oi, ei, 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 ei Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Vamos mais sucesso Para o Grafamento Show Luiz Santana cantando bonito Obrigado É nóis, vamos lá Você bem sabe Que eu não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir Pra viver por viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi Um mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Ao menos uma vez E o mundo inteiro A seus pés Contente eu voltaria Isso eu não podia Não há razão Pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo Para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Você bem sabe Eu não lhe prometi Um mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Ao menos uma vez E o mundo inteiro A seus pés Contente eu voltaria Isso eu não podia Não há razão Pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo Temos muito tempo Para amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que eu não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que eu não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Obrigado, Luiz Luiz, você está no programa Fabian Show É alegria pra você Ei, Luiz É nóis É nóis, hein? E você vai ver Luiz Obrigado por você ter vindo, meu irmãozinho É nóis Nessa parceria aí com a gente Muito obrigado a você Quero desejar a você Cada vez em sucesso Luiz também está na caravana do programa Fabian Show E daqui a pouquinho o lindinho vai vir aí Que é o lindo, entendeu? Que é o da caravana pra gente E aqui a lembrancinha Do programa Fabian Show A estrela da fama Que Deus abençoe Uma estrela vai brigar Ricardo Braga Meu caminho É verdade, Ricardo E os telefones estão aí na rede sociais Está no rodapé Certo Tá bom? Obrigado, Fábio Obrigado, meu irmão Vai lá Vai com Deus E aproveita Sucesso É o programa Fabian Show Com alegria E agora vem